Após terminada a quadra natalícia, que eu espero que tenham tido um Natal glorioso e com o 2023 cada vez mais perto do seu final, temos muitas novidades para abordar. Há muita coisa para falarmos, não só sobre o mercado, mas também sobre a nossa formação. Desculpe tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. E ao regresso aos trabalhos no Seixal, o plantel do Benfica reuniu-se hoje no Benfica Campos para começar a preparar o encontro com o Famalicão na sexta-feira, a contar para a 15ª jornada do Campeonato Português. Depois do triunfo diante do AVS e consequente apuramente para as meias finais da Taça da Liga, os jogadores entraram de folga mais alargadas devido à quadra natalícia. Quem deverá ainda estar ausente é o defesa central Nicolás Otamendi, que foi à Argentina passar o Natal. O capitão que falhou o jogo com o Famalicão devido a ter visto o 5º Cartão Amarelo teve direito a mais dias de descanso para compensar os poucos dias no ano passado após o Mundial. Também aqui com o Natal deixamos vários temas por falar e vamos fazer um apanhado sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Com o mercado cada vez mais esperto, há cada vez mais remorso sobre entradas e saídas no Benfica e vamos procurar falar sobre tudo isso neste vídeo. Já se sabe que Benjamin Rolliser é um dos alvos do Benfica para o mercado, mas para garantir o argentino, as águias vão ter que superar a concorrência inglesa que começa a aparecer. É que de Inglaterra já chegou ao estudiante de uma proposta concreta pelo jovem e por valores que agradam ao Clube de La Plata. Newcastle e Brighton são os emblemas que já demonstraram interesse no sistema argentino. O jovem jogador de 23 anos marcou 12 golos em 57 jogos pelo estudiante em 2023. O Benfica procura fechar esta contratação o mais rápido possível, no entanto o jogador só deve chegar no mercado de verão. O negócio deve envolver verbas próximas dos 10 milhões de euros, mas está a ficar cada vez mais difícil, sendo que há cada vez mais equipas interessadas neste atleta. Por sua vez, Prestiani já está fechado e vai ser oficializado no dia 31 de janeiro, à altura em que o jovem fizer os 18 anos. O Benfica também procura contratar um lateral direito, sendo que Pedro Malheiro é o grande favorito. É um novo extremo apontado às águias. Alexander Aravena, extremo canhoto de 21 anos, calinha pela Universidade Católica do Chile, tem sido apontado ao Benfica. Segundo o portal OK Fichazes, o extremo ficará livre no último dia do ano e terá em mãos uma proposta de contrato às águias por 4 épocas e meia. O internacional chileno marcou 13 golos e fez 4 assistências em 28 jogos. Apesar deste rumor, parece pouco provável neste momento o Benfica avançar para a contratação deste jovem jogador e isto não será mais do que um rumor de mercado. Por sua vez, temos aqui um ingresso que pode mesmo vir a acontecer. O médio turco Isaac Voral, de apenas 17 anos, esteve próximo de integrar os calões de formação do Benfica no passado. Continua a ser observado de perto por parte das águias. Atualmente no Amarbi da Suécia, o jogador tem pressionado nas equipas de reserva, 19 jogos com 3 golos e 1 assistência. O que levou o Benfica, juntamente com o Valadolid de Espanha, a considerar uma proposta concreta para a sua contratação, de acordo com informações do jornal sueco Expressen. Apesar de ter nascido em Estocolmo, Voral representa a Turquia nas seleções jovens e recorde-se que este jovem jogador já atuou nos calões de formação do Benfica, tendo assinado em 2018, mas esteve a voltar à Suíça em 2019 devido à imposição da FIFA relacionada com transferências de futbolistas menores. Parece um jovem bastante talentoso, portanto seria muito interessante conseguir fechar esta contratação. Mas não é só de entradas que se tem falado, mas também se tem abordado algumas saídas e depois da saída precoce na Liga dos Campeões, o Benfica procura também equilibrar um pouco as contas, sendo que João Vítor é um dos jogadores que muito provavelmente vai sair neste mercado de inverno, mas atenção que João Neves começa a ser cada vez mais coliçado, sendo que o nosso jovem craque é uma contratação prioritária por parte do Manchester United, de acordo com o Guerreiro de Elosport, os Red Devils querem um internacional português para substituir o brasileiro Casemiro e sabem que têm de abrir os cordões à bolsa, isto porque o Benfica não quer deixar sair o jogador e aponta para a cláusula excisão de 120 milhões de euros. O interesse do clube de Old Trafford não é novo e há muito que seguem este jovem craque de 19 anos. No entanto, depois concretizada a venda de parte do clube ao multimilionário inglês Sir Jim Ratfield, perspectiva-se uma renovação do plantel dos Red Devils com o João Neves a ganhar força entre os responsáveis do Manchester United. Com 1918 minutos disputados, João Neves é o quarto jogador do plantel do Benfica com mais tempo de utilização, sendo um dos jogadores fundamentais nas águias. O desejo por parte da estrutura benficista passa por manter o jogador até o final desta época. E com o Manchester United eliminado das competições europeias e com grandes dificuldades nesta época, a nível de resultados, o clube inglês também não parece ser um conjunto muito atrativo para ingressar neste momento. Um jogador que pode deixar as águias em janeiro é Artur Cabral, que está na lista do Marseilla, adiantou o La Tribune Olympienne, portal francês dedicado ao clube da Ligue 1. O ponta de lança brasileiro é visto como alternativa ao português Vitinha ou à Ismael Sarr, se um destes sair no mercado de inverno. Pelo Benfica, Artur Cabral, de 25 anos, conta apenas com 3 golos marcados. Em 18 jogos realizados, o 6º classificado da Liga Francesa estuda várias opções, entre as quais o jogador contratado pelo Benfica à Fiorentina por 20 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos. E ao contrário de João Neves, se o Benfica receber uma proposta com um valor aceitável por Artur Cabral, a saída do brasileiro pode mesmo acontecer, aproveitando esse dinheiro para investir num novo avançado. O Benfica conta com 3 jogadores em final de contrato, Rafa Silva, Chiquinho e Arralde Maria. E é neste último que têm surgido muitos rumores sobre o seu futuro. O Internacional Argentino tem sido apontado a um potencial regresso ao Rosário Central no final desta presente temporada, embora agora também apareça a hipótese de ingressar na Liga Mexicana. É que, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Amarca, o Astro Argentino já começou a ver o seu nome associado ao Clube América e ao Tigres, que são dois dos clubes mais poderosos financeiramente no contexto mexicano. Por sua vez, o Mundo Deportivo destaca a Di Maria como um possível reforço a custo zero para o Barcelona, tendo em vista a próxima temporada. O jornal espanhol mais ligado à atualidade do Clube Catalão lembra que o Argentino do Benfica já esteve na órbita Blaugrana no passado e frisa o perfil e experiência como fatores a terem em conta. No entanto, parece pouco provável este ingresso na Cataluña, mas realmente também parece pouco provável que Di Maria fique no Benfica para além desta época. Quem também está a ser muito cobiçado é André Schallerup, já a conquistar as atenções da Premier League, mas Rui Costa pretende continuar com o jogador e quer apostar nos termos norueguês 19 anos na próxima temporada, até porque se esperam muitas mudanças no ataque das águias num futuro próximo. Vai haver mais espaço para Schallerup ter mais minutos e conseguir vingar da águia ao peito. No entanto, este interesse inglês pode complicar um pouco as coisas. Vamos ver se realmente vai haver uma proposta pelo jogador que está neste momento emprestado ao Nodersand, onde conta com 19 encontros, somando um golo e 5 assistências. Antes de ser transferido para o Nottingham Forest, Vlaco Odimos teve um desentendimento com o Roger Schmidt na manhã do encontro com o Estela Amadora, ao saber que não ia ser titular, mas ao podcast Final Cut do Sports Taylor, o guarda-rede estrangeiro com mais jogos da águia ao peito, 225, não abriu o jogo. É uma conversa que fica entre nós, penso que é assim que deve ser, explicou o guardião, o Internacional Grego não voltou a jogar para o Beifica depois disso e acabou por ser transferido. Ainda assim, o guarda-rede de 29 anos garante que não guarda mágoas do Beifica, apesar desta saída atribulada. Só quero lembrar-me das coisas boas no Beifica, porque só aconteceram coisas boas nesses 5 anos. Tivemos momentos alto e baixo, como em todo o lado, mas se olhar para trás, vejo que foi um tempo maravilhoso. Beifica e Lisboa estão para sempre no meu coração. Os meus dois filhos nasceram em Lisboa, têm passapostos portugueses. Vou lembrar-me sempre do Beifica e estarei sempre grato por tudo e nalte seu Internacional Helénico. Qualificação garantida, a equipa sub-23 do Beifica carimbou o bilhete para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Na 14ª e última jornada da Série B da 1ª fase da prova, as águias empataram no terreno do Estoril, 3-3, resultado suficiente para o objetivo ser fechado. No minuto inicial, os canarinhos até se colocaram na frente do marcador por intermédio de Ricardo Fernandes, mas João Veloso igualou pouco depois aos 6. O Estoril voltou a colocar-se em vantagem por João Tavares aos 20, mas Emel correspondeu com o tento que empatou em contra aos 28. A fechar a primeira parte, mais um gol para o Estoril, da autoria de Fabrício Andrade aos 44, que deixou o Estoril em vantagem ao intervalo. Já na 2ª parte, as jovens águias voltaram a chegar ao empate, com um gol de Karel Moustá aos 58, resultado que deu a qualificação para a próxima fase. O Benfica sub-23 terminou a 1ª fase com o 4º lugar, com 19 pontos conquistados, a última posição que garantia a qualificação para a fase de campeão da Liga Revelação. Em jogo de treino realizado do Benfica Campos, o Benfica B bateu a equipa sub-21 do Mónaco por 5-2, consentindo um golo no minuto inaugural do encontro. As águias igualaram aos 29 por Hugo Félix e chegaram à vantagem aos 40 pelos pés de João Rego. Ao intervalo, os comandados por Nelson Veríssimo venciam por 2-1. Na 2ª parte assistiu-se a um at-trick de Gilson Benchimol, com remate de certeiros aos 48, 66 e 90. Pelo meio, no minuto 78, o Mónaco fez o 2º tento na partida. Acabou por ser um bom teste do Benfica B, com um triunfo sólido por 5-2. Amigo, não te esqueças de partilhar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Achas que o Rollizer é mesmo uma boa opção para o ataque do Benfica? E acreditas que as águias vão conseguir segurar João Neves? Estou muito curioso para ver qual é a tua perspectiva. Deixa um gosto e subscreve o canal, caso não tenhas feito, e deixa na caixa de comentários a esta é a Novidades da Luz. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi uns 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas!